Um dia sem você parece um ano Um ano com você passa rápido em segundos Já tinha desistido da minha vida, tudo da veado Mas agora eu penso isso e não é brisa Viciado precisa da droga Eu preciso de você O que acelera precisa do feio Eu preciso de você